Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o quinto episódio especial Eleições 2020 do podcast 15 minutos da Gazeta do Povo. Por conta da pandemia da Covid-19 foi preciso mudar muita coisa nas eleições 2020 e o TSE foi atrás de especialistas com a ajuda de uma... Pode ser que na hora de votar você enfrente filas para se proteger contra uma possível contaminação com o novo coronavírus, uma palavrinha bastante dita durante esse período também vale para as eleições, distanciamento. É claro que a eleição deste ano é diferente. Você vem acompanhando aqui na nossa série especial do podcast sobre o processo eleitoral que a pandemia afetou desde a data até o próprio jeito de fazer campanha por parte dos candidatos. Agora resta a preocupação com o dia da eleição. Ao contrário de outros pleitos, quando os esforços eram concentrados em, por exemplo, coibir atos ilícitos próximos aos locais de votação, desta vez, além disso, a Justiça Eleitoral tem o desafio de fazer o processo transcorrer normalmente em meio aos cuidados sanitários para evitar riscos de contaminação pelo coronavírus. Entre as adaptações estão os horários alternativos de voto, a necessidade de o eleitor levar a própria caneta para assinatura, entre outras. Em cada sessão, vai ter uma marcação no chão que precisa ser respeitada. Além de outros materiais para proteger os cidadãos, o TSE ganhou dois milhões de adesivos para essa marcação que orienta o eleitor nas sessões eleitorais. Nesse episódio especial Eleições 2020, a editora de República, Júlia Fontes e eu recebemos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Desembargador Tito, antes de mais nada, obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 Minutos, tudo bem? Tudo bem, nós é que agradecemos. Desembargador, vamos começar então. Quais são as principais diferenças no dia da votação, esse dia 15 de novembro, em 2020, por conta exatamente da Covid-19, hein, Desembargador? As principais diferenças são todos os cuidados que, além daquela segurança que a gente tinha antigamente com o aspecto físico, a organização das eleições, nesse ano com muito maior reforço vem essa questão da saúde da população e também daqueles que vão prestar serviços para a justiça eleitoral como voluntários, que afinal de contas, só entre mesários e outros colaboradores, formam um verdadeiro exército aí no estado do Paraná de 115 mil pessoas. Então, esse cuidado já está, vem sendo traçado desde já o início da pandemia, começou essa preparação, algo que não prevíamos e começou lá já, na verdade, com os mesários, né. Então, a preparação dos mesários, ela já foi feita de uma maneira em que eles não precisassem se deslocar presencialmente até os cartórios eleitorais. foi preparado um vídeo demonstrando ali todos os cuidados necessários para eles, como atender os eleitores, questão da higienização e esse vídeo foi encaminhado através de um aplicativo de um mesário e individualmente teve acesso a esse conteúdo para se preparar sem, então, ser necessário eles se aglomerarem em um local presencialmente. E vai ter uma série de medidas, né, diferentes esse ano. Então, se o senhor puder explicar um pouquinho qual que vai ser o protocolo, por exemplo, uso de álcool gel, uso de máscara, quais que são as orientações da justiça eleitoral para os eleitores e para os mesários? Vamos começar, então, pelas orientações para os eleitores. É obrigatório cada eleitor comparecer usando a sua máscara. Não será admitida aí a entrada do eleitor dentro de uma sala de sessão de votação se ele não estiver com máscara. E outra eleição, outra recomendação básica é que o eleitor procure levar uma caneta, porque através dessa caneta, como nesse ano não vai ser utilizada a biometria para identificação do eleitor, essa caneta ele vai assinar ali o seu nome para comprovar que é ele mesmo, aquele eleitor que está no caderno de votação. E também levar um documento de identidade com fotografia para que for necessário ali fazer a confrontação da identidade da pessoa. E outra recomendação também que nós estamos fazendo é para que o eleitor procure baixar no seu celular ou no seu smartphone em um aplicativo chamado e-título, que através do e-título serve como um documento de identificação e serve também para a localização dos locais de votação, vai servir também para justificativa eleitoral, então é muito importante que o eleitor baixe aí esse aplicativo chamado e-título. Se eu tiver o e-título no meu smartphone, desembargador aí, dispensa o aplicativo, né, dispensa outro documento de identificação? O aplicativo e-título dispensa. Se a pessoa tiver ali com o aplicativo do e-título, ele serve como identificação. Mas mesmo assim a gente recomenda que a pessoa sempre porte um documento de identidade com fotografia, que vamos imaginar que no momento ali a internet esteja ruim, indisponível, ele não consiga às vezes acessar aquele aplicativo, tendo documento de identidade super essa falha. Então é importante também que cada um de nós, como já temos esse costume, é portar um documento de identidade com fotografia. É super moderno o e-título e ele vai ter uma função importante também na pandemia, que é evitar que pessoas que não vão votar efetivamente, que não compareçam ao local lá de votação para justificar. Por quê? Através do e-título, vamos imaginar um eleitor de Curitiba que esteja viajando, está lá em Ponta Grossa. Basta ele acessar o seu e-título e através de satélites, o georreferenciamento, ele vai identificar que o eleitor está efetivamente em Ponta Grossa, está fora do seu domicílio aqui de Curitiba, aí consequentemente, automaticamente é feita essa justificativa, porque ele está fora do seu domicílio eleitoral. E o eleitor vai poder também, através do e-título, fazer justificativa posterior, caso ele tenha algum problema de saúde que não possa comparecer, ele tem como também ali escanear documentos e fazer essa justificativa sem precisar comparecer ao local de votação. Doutora, uma pergunta, por exemplo, porque a orientação da justiça eleitoral é para que quem tiver algum sintoma da Covid-19 não vá votar, né? Tiver ou no dia ou nos 14 dias anteriores algum sintoma ou mesmo a confirmação da infecção pela doença. Mas a minha dúvida é, a justificativa pelo e-título, por exemplo, no dia da votação da pessoa que tivesse sintomas, precisa de algum outro documento comprovando, por exemplo, um atestado médico ou não? Veja bem, como eu disse, o e-título, ele justifica automaticamente se for em razão da pessoa estar fora do seu domicílio eleitoral. Agora, se for por um problema de saúde, essa justificativa vai ser posteriormente. Ele terá 60 dias para fazer essa justificativa. E é muito de casa a casa, principalmente porque nós estamos numa eleição municipal. Então, cada juiz eleitoral tem a sua autonomia, a sua independência para acatar as justificativas pelo não comparecimento, para evitar a aplicação de multa ao eleitor. Mas é importante, se o eleitor tiver algum documento, se ele comparecer a um postinho, ao médico, que ele tenha esse documento em mãos para depois tirar uma fotografia, escanear para encaminhar, tanto pode ser pelo e-título, como ele vai poder acessar também um site do Tribunal Superior Eleitoral. Tem lá a justificativa e ele encaminha essa justificativa. Eu queria voltar um pouco, doutor, ali para a questão do dia mesmo, do domingo, o dia da eleição, sobre os protocolos. Por exemplo, o mesário pode pedir, ou orientado alguma coisa nesse sentido, para que o eleitor tire a máscara ali por um momento, para verificar alguma situação do documento? Como é que vai ser essa relação no momento que chegar ali para a votação? Então, vamos tentar explicar esse passo a passo. Primeiro que, cada um desses 115 mil mesários que eu disse, eles receberam três máscaras para utilizar durante o dia ali da eleição, também um face shield e álcool em gel individualizado para os mesários. E, para os eleitores, o eleitor, assim que ele chegar, ele terá álcool em gel à disposição na entrada e, depois que ele voltar, também na saída, tem outro frasco de álcool em gel ali à disposição do eleitor. E, quando o eleitor chega perante ali o mesário, vai ter um distanciamento necessário também, e o eleitor com máscara. E vamos imaginar que ele apresente ali a sua fotografia, alguma coisa, um documento de identidade, e surja alguma dúvida sobre essa questão da identidade. Então, rapidamente, o mesário tem esse poder para pedir para que ele baixe ali a máscara rapidamente para essa questão de identificação. Mas, ali, momentaneamente, isso é possível. Uma coisa importante também, né? Se as pessoas forem botar e tiver fila, por exemplo, tem que manter a distância entre as pessoas e tal. Isso. Vai ter um... Nesse ano, nós reforçamos a atuação dos colaboradores, que tem os mesários, propriamente ditos, que ficam ali dentro da sala de votação, e tem também os colaboradores, que já vão estar atuando lá fora da sala de votação. Porque nós visitamos muitas escolas, vai ter mais ou menos em torno de 5 mil locais de votações em todo o estado do Paraná. Então, tem escolas que, às vezes, o corredor é mais apertado, aí não vai dar para ficar... As salas são de frente uma com a outra, então foi providenciado o intercalamento dessas salas. Em alguns locais, vai ter que... Essa fila vai ter que ser formada lá no pavilhão, no pátio do colégio, tudo isso para evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras. Então, é uma realidade de cada um dos 5 mil locais de votações que nós temos esparramadas aí pelo estado do Paraná. E, com certeza, muitos desses protocolos, claro, também aqui no Paraná, mas em todo o Brasil, né? Imagino que a orientação vem também do TSE, né, doutor? Essa orientação, o TSE, ele tem tomado todo esse cuidado, ele se baseou aí em orientações de médicos lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Fiocruz. Então, essas orientações são aquelas bem básicas mesmo, que acharam que eram interessantes. Foi pensado muito, Márcio e Júlia, na questão do tempo em que o eleitor vai permanecer ali dentro da sala de votação. Então, essa, por exemplo, é a principal razão pela qual, nesse ano, excepcionalmente, não vai se fazer a identificação do eleitor através da biometria. Por quê? Para se coletar a biometria do eleitor, às vezes demora ali em torno de 20, 25 segundos, tal. E, calculando isso aí, pelo número de 400, 500 eleitores que pode ter numa mesma sessão de votação, ao final do dia, 15 segundos a mais, significa uma hora e meia, duas horas. Então, há uma economia de tempo muito importante e relevante para que o eleitor não permaneça desnecessariamente ali por um tempo a mais. E aí, também tem outro aspecto que nós esquecemos de abordar, que é o horário da votação. Isso, é importante falarmos disso também. Foi estendido, é uma hora a mais. Antes, se iniciava às oito, terminava às cinco da tarde. Agora, vai se iniciar às sete da manhã e terminando às cinco. Lembrando que, das sete da manhã até às dez da manhã, é um horário aí preferencial para as pessoas acima de 60 anos de idade. Então, aqueles que têm acima de 60 anos de idade, prioritariamente, poderão votar aí até das sete às dez da manhã. Mas não obrigatoriamente, porque tem algumas pessoas que têm o hábito de, às vezes, levantar mais tarde, tem também o caso de alguns idosos que, para ele votar, ele tem que estar acompanhado de alguém da família, um filho mais novo, um neto, tal. Então, aí, observa-se muito esse conjunto da família também, porque não teria como a gente exigir que chegasse uma pessoa acima de 60 anos e, depois, quem está acompanhando ele ali, não poder votar. Então, são todos esses detalhes que vão ser observados ali no caso a caso. É preferencial e não exclusivo, né? Isso, é preferencial. Preferencial porque foi pensado exatamente nisso. É muito comum as famílias, às vezes, entram dentro de um mesmo carro e vão votar todas juntas, tal. As pessoas ali, observando esse aspecto do conjunto familiar. Imagino que os TRS, enfim, e o TSE, estão pensando nisso também, né? O doutor, o senhor falou sobre a preocupação do tempo, que as pessoas vão permanecer dentro do local de votação e tal. Eu acho que isso também, esse ano, vamos dizer assim, que é um pouco mais, vou colocar aspas aqui, mais fácil o fato de ser menos candidatos, né? Imagino que se fosse uma eleição das eleições presidenciais, por exemplo, que aí tem que votar para cinco cargos, às vezes, né? Aí é um pouco, seria um pouco mais demorado, com certeza, mas esse ano é um pouco mais tranquilo nesse aspecto, né? Tudo isso foi calculado. Na eleição de 2018, nós tínhamos lá para escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Então, eram seis cargos. Cada segundo a mais ia somando isso aí, ao final do dia fazia uma diferença enorme. Então, nesse ano, nós temos apenas dois cargos, que é prefeito e vereador, e pedimos também para que o eleitor já leve a sua colinha pronta ali, né? Já o número do seu candidato, para que não precise ficar depois procurando, demorando, e com isso a gente acredita que vai ser bem célebre a votação. Pelos nossos cálculos, assim que a gente fez, o eleitor demorará em média, mais ou menos, em torno de um minuto e vinte, que vai permanecer ali dentro da sala de votação. Só terminando, é uma pergunta não exatamente sobre o protocolo, mas que sempre surge, né? A questão da urna, os procedimentos de segurança da urna, se o senhor puder detalhar, né? Que isso já vem bem antes da eleição, né? Tem todo um protocolo também. É, tem a questão da segurança da urna em si ali. Vamos lembrar que álcool em gel não vai ser passado nas urnas, porque poderia danificar ali, ficando passando álcool em gel durante todo o dia. Então, isso foi descartado. Então, por isso que se tomou essa providência, para que o eleitor higienize suas mãos antes de entrar, e depois que ele votou, ele também faz a higienização das mãos ali com álcool em gel, para evitar qualquer coisa. Agora tem a questão da segurança da urna eletrônica em si, do funcionamento dela, e eu acho que um exemplo muito grande nós estamos tendo agora pelas eleições lá dos Estados Unidos. Então, as urnas eletrônicas do Brasil realmente foram um avanço enorme e são extremamente confiáveis. Nós não temos até hoje nenhuma notícia de violação, felizmente. E eu sempre tenho dito, porque eu comecei a participar das eleições como juiz em 1989. Então, são 31 anos de experiência. Participei de todas as eleições, desde 1989 para cá, trabalhando nelas. E a gente pode dizer que foi, assim, realmente um avanço significativo. Porque, como não há o manuseio de papel, de votos ali, porque antigamente a possibilidade de fraude, ela ocorria ali no manuseio das cédulas de papel. Então, tinha eleitor que ele recebia a cédula oficial, ele entrava e, ao invés dele de fazer a cédula oficial ali assinada dentro da urna de lona, ele colocava um outro papel qualquer lá e saía escondido, disfarçadamente, com aquela cédula oficial na sua mão, em branca. E aí, levava lá fora e, a partir dali, começava o chamado voto corrente. Um cabo eleitoral, alguém que tinha interesse lá em fraudar a eleição, ia lá e fazia a compra e venda de votos, ia preenchendo. Aí, o próximo eleitor já entrava com uma cédula oficial preenchida, de acordo com o interesse ali daquela pessoa que estava aliciando, e saía com uma nova cédula em branco. Quando terminava a apuração, quando terminava a votação, também sobrava uma lei, vamos supor, numa sessão eleitoral, tinha 100 eleitores e sobrava 20 cédulas em branco porque o eleitor não compareceu para votar ou votou em branco. Aquilo lá também, no momento da apuração, às vezes, gerava possibilidade de fraude para alguém preencher aquelas cédulas. E hoje não há esse manuseio de papel. E quando chegou 5 horas da tarde, que encerrou a votação, aperta-se o botão, faz ali a somatória daquele boletim de urna, é impresso aquele resultado, é entregue ali para os representantes dos partidos. E basta, nós temos exemplos de municípios pequenos aqui do Paraná, que tem apenas 16 sessões eleitorais, em que os partidos políticos, eles encaminham um representante em cada uma dessas 16 sessões, e quando termina a lei, que eles pegam o boletim de urna impresso, eles encaminham lá para uma pessoa, ó, aqui na sessão 1, deu 50 votos, na 2, 70 e tal. Antes de sair o resultado oficial, eles já têm o resultado em mãos, então é possível fazer todo esse confronto. Então foi um avanço muito grande, e a gente acredita que, mesmo com essa eleição super trabalhosa, que são em milhares e milhares de cargos de vereadores, de prefeitos, dentro de poucas horas nós teremos o resultado em todo o Brasil. Desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado por participar desse episódio aqui do podcast. dessas informações sobre a votação aí desse domingo, dia 15 de novembro. Até a próxima. Até a próxima e sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, especial eleições 2020, o quinto dessa nossa série aqui na Gazeta do Povo. Durante a nossa conversa de hoje, você ouviu trechos de reportagens e propagandas veiculadas pela TV Justiça e também pelo canal do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!